Você sabe algo sobre a bênção? Temos um trabalho importante aqui e ele é de ter a faith. Ela tirou tudo de mim. Meu trabalho, meu casamento, até meu filho. Tudo por causa daquela bênção. Você faz parte da equipe agora, dos Kugas. Somos um time que ajuda um ao outro. Preciso da sua ajuda agora, gente. Sabe a nossa estação de tratamento de água? A seita tomou conta e começou a encher ela de bênção. Dá pra acreditar direto na água pra beber? Que tipo de monstro faz isso? Bom, ela não vai mais se safar com isso. Vou ser direto contigo. Temos que acabar com isso rápido. O que me diz? A gente era pra estar segura aqui, mas acho que é feita. Tá bem feliz que a gente tá preso em um lugar só. A feita pode parecer gentil, mas ela é um monstro. O delegado tá com a feita. Coitado. É muito cansativo ficar sob o cerco do exército da feita. o tempo inteiro. Eles têm patrulhas 24 horas na estátua. Vai ser um trabalho monstro acertar aquela coisa. Espero que nenhum de nós entre em combustão. Abalafem. Aquela garota intoxicou os Edenetes com as mentiras dela. Eu quero... A gente era pra estar segura aqui, mas acho que é feita... Ei, desculpa por antes. Não foi legal. Pergunta pra quem quiser. Eu banco a durona muito bem, mas o resto... Bom, tô trabalhando nisso. Então... Recomeçando. Boas-vindas. Vai gostar do nosso time. Todos são fortes. E temos que ser pra poder lidar com o que tá além dessas paredes. Tomara que o Earl tenha razão sobre você. Todos estamos tentando descobrir como destruir o Portão do Éden. Pra mim, começa com a Faith. Pelo menos é com esse nome que ela se apresenta hoje em dia. Já viu aquela estátua gigante na colina? É claro que viu. Não dá pra não ver. O bom e velho Joseph Seed. O pai. Ah, esse vai ser bom, hein? Não dá pra não ver. Ah, o helicóptero aqui. Oi, gente. Obrigado por atacar os transportes de Benson. O povo da Faith usa caminhões e barcos para transportar Benson para Hope County inteira. Se conseguir destruir, mais melhor ainda. Pra mim, se eles estão fazendo algo pra matar outras pessoas, então eles merecem que a morte bata na porta deles, se é que me entende. Sim, a primeira coisa aqui. Isso aí. 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 A desgraça. Queima tudo. Eu sou o Charlyman Victor Boucher. Agora, se você requer concisão na sua rotina, pode me chamar de Shark. Boas-vindas ao Inferno Dançante, cara. É o meu lugarzinho especial, onde eu posso ficar longe dos olhos das autoridades, ou testemunhas, ou esses tipinhos assim que nem você. Aqui é onde eu sou livre pra queimar e destruir num ambiente livre de roupas e consequências. Eu tô vestido agora, é verdade. Dá o fora daqui, tira de merda. Conheço meus direitos. Não tô fazendo nada de errado. Certo. Tem um sistema de som irado que aguenta 110 decibéis das músicas mais incríveis já feitas. Toda vez que eu aumento o som, cara, aquelas bostas de anjos da seita vêm correndo. E eu não sei se eles amam ou odeiam, mas eu vou te contar. Eu me divirto o Pacas derretendo a cara deles. E não se preocupe, cara. Os anjos já morreram por dentro. Eu só dou uma gloriosa passagem pro paraíso dançante pra eles, cara. Quer me ajudar? É divertido, Pacas. Prometo que não conto pra ninguém. A gente não precisa nem ficar vestido. Eu boto som e uso lança-chamas pra fazer eles dançarem. E você usa o seu... Ah, sei lá, o que você tiver aí, seja o que for. Vamos tacar fogo na galera. Ah, estão irritadinhos hoje? Estão começando a achar que não gostam de música. O mochó não tem dó. Estão só lança-chamas. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? Ah é aqui ó Pegar Tá, vamos aumentar o nível da água Ah é aqui ó Obrigado, obrigado Vem ou são? Carcajo Ok Obrigado Vai lá cobra Obrigado 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 Sim Tenho medo de entrar aqui de cara Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, isso ai é claro Me ajude a voltar Obrigado, meu gente Mas ele carregou o time do Fabi nas costas As peladas que eles ganham, eles ganham por causa dele A resistência arranjou os equipamentos novos Demoniada na proxima vez que passar na loja Ah, lógico, o Danilo O Danilo não O Patrick Não, o Patrick joga demais, mano O Patrick te ajudou Obrigado por me salvar, sou o Dr. Charles Lindsay Sou de um grupo abrigado na antiga cadeia Ao sul daqui A Faith e os anjos dela estão tentando nos pegar há dias Eu tinha saído pra procurar um jeito de impedir eles Quando a Seita me pegou Acho que encontrei um jeito de atrair os anjos Mas os ingredientes da isca estão na minha bolsa E a Seita jogou ela na lagoa E eu... O problema do Luan é que ele é enrolado Eu chamava ele pra jogar e não queria Não, mas nós não chamou todo mundo, não Nós estávamos fazendo teste, né, Zé? Pra ver Valeu, eu achei que... Cadê minha bolsa? Aonde ela está? Ah, que merda! Que merda! Merda! Você vai ouvir? Ok E eu... Eu não sei nadar Eu sei, eu sei Como assim eu não sei nadar? Achei um ovo! Exatamente por isso Por isso que deu ruim no meu team Ah, mas ninguém monta, né, Zé? Isso aí é meio... Até meio óbvio É meio óbvio Cuidado, fogo! Não, também não animo, não Graças a Deus Ok E eu... Eu não sei nadar Eu sei, eu sei Como assim não sei nadar? Preciso que você pegue pra mim Uff No Eu tenho escapado um mosquito de ti Vou me chamar um escapado Ai, eu vou me chamar um escapado Não, eu sei, mas eu falo assim Tipo assim, eu tava... Nós tava ao ponto de chamar o cara assim, entendeu? Tipo o escapado, que é um cara que você sabe que é um cara que não joga bola mas que é amigo E aí não dá, mano Pesa Nó Perdão Não, isso aí não dá, não Todo mundo me chama de doutor, mas eu não sou esse tipo de doutor Eu sou veterinário, mas no momento eu acho que sou médico plantonista Costurar ferramentas de bala é bem diferente de fazer partos de bezerra Mas pode ter certeza disso Desculpa, não importa A questão é a seguinte Eu me deparei com algo que parece atrair os anjos Isso quer dizer que podemos juntar eles Eu saí pra fazer um teste de campo, mas as coisas desandaram Merda de seita Estão faltando alguns ingredientes E se eu ficar por aqui, vou acabar sendo morto Eu preciso voltar pra prisão Pode me ajudar? Tem ordem Mas eu não gosto nem de comentar sobre ele, porque você já sabe que eu e ele não é muito amigo Nada contra ele Amigo dele eu nunca vou ser Eu nunca fui Na real eu já fui, né Eu não sou traído com os outros Mas enfim Mas é... É afinidade Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, por favor Eu não consigo Pode deixar Ok, só me escute Estão faltando alguns ingredientes E se eu ficar por aqui, vou acabar sendo morto Eu preciso voltar pra prisão Pode me ajudar? Tenho a lista das coisas que preciso Se puder encontrá-las Pode ser que a gente tenha chance de sobreviver Ah, Zé O Zé, mas aí vai muito da pessoa mano, eu acho que nem ele que é o problema não, eu acho que é muito da personalidade mesmo, vocês tem personalidade diferente, logo vocês dois são diferentes, tá ligado? Eu vou parar aqui, já vou...